A inauguração do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista no Vale do Aço, famílias comemoram o acolhimento em um ambiente construído para profissionais de diversas áreas acompanharem crianças, jovens e adultos no desenvolvimento de habilidades cotidianas. Um dia histórico que ficará registrado para pais e familiares de pessoas com transtorno do espectro autista em Patinga. É o caso da Ivanete Freitas, mãe de uma criança autista. Ela, que é presidente do CIA, que é o Centro de Integração Autista de Patinga, conta que o núcleo especializado é um sonho antigo que se tornou realidade. Agora famílias terão tratamento digno, que até o momento não tinha na rede. E isso é um marco histórico para a gente, é uma vitória, porque agora vai ter o tratamento adequado para crianças entre 1 a 6 anos, como foi falado, e mesmo sendo essa faixa etária para criança até os 6 anos, tem a sua importância, porque é o começo. E agora a gente precisa continuar avançando, batalhando, para que mais crianças sejam atendidas, adolescentes, os autistas adultos também, que precisam de tratamento, porque o tratamento da pessoa autista é contínuo, ele não para. Quem também aguardava por esse momento é a Rosilene, mãe de uma adolescente autista. É uma intervenção multidisciplinar, com a terapia de psicóloga, fonodióloga, terapia ocupacional, que é fundamental para o desenvolvimento das crianças com autismo. A solenidade que marcou a entrega das obras da sede do NATEA, que é o Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista, foi realizada na manhã dessa terça-feira. Autoridades, além de pais e familiares de pessoas com autismo, marcaram presença. O local, que fica no bairro Jardim Panorama, conta com salas para atendimento com uma equipe multiprofissional. São psicólogos, fonodiólogos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, além de terapeuta ocupacional. O Núcleo é uma grande conquista para pais de crianças e jovens com autismo, que há anos lutavam no município com serviços especializados, que pudessem ajudar no desenvolvimento de crianças e jovens com transtorno do espectro autista. Nós criamos o fluxo inserindo o autista dentro dos níveis de atenção primária, secundária e terciária. E assim nós construímos esse fluxo e já encaminhamos para a Comissão de Saúde, para o Conselho Municipal de Saúde, todo o fluxo desenhado, onde a porta, toda a porta de entrada da Secretaria Municipal de Saúde, são as unidades básicas de saúde, que vão estar extremamente capacitadas e preparadas para conseguir acolher e atender esse paciente e dar os segmentos para qual nível de atenção ele deve seguir.